Pássaro, cabreiro, pulo lento, ao rebentar caminho, criado ser lindo, voa, voa, vir de rapina Voa, voa alto, voo, simposo lento, voa livre, voo, simposo terino, entre a vida e o mundo pequeno Andança livre, mata dentro, é ar, é terra, é meu alento, caminhar, voar e ser quebrou É caos, é caos, mundo pequeno, é quente, é frio, simposo terino Voa, voa, vir de rapina, voa, voa, vir de rapina, voa, vir de rapina Andança livre, mata dentro, é ar, é terra, é meu alento Caminhar, voar e ser quebrou É caos, é caos, mundo pequeno, é quente, é frio, simposo terino Voa, voa, vir de rapina, voa, voa, vir de rapina Voa, voa, vir de rapina